Bom dia galerinha de Itapipoca, vocês se gostam do irmão Giovanni no Facebook, no Kawaii, no Youtube está aqui uma oração forte que ele vai fazer hoje para o Itapipoca, para o mundo todo com vocês, um servo de Deus, correu para o mundo, nasceu para Jesus, irmão Giovanni Bom dia, com a graça, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus, a todos e não Jesus Bom dia pai, bom dia mãe, bom dia filhos São grato ao Senhor por essa linda mensagem da sexta-feira que o Senhor nos concedeu Ei pai, ei mãe, ei filho, há um propósito de Deus na minha, na tua vida, que é a salvação, a eternidade ao lado do Senhor, eu quero te dizer na manhã deste dia que é grande o amor que o Senhor Deus tem para cada um de nós, verdadeiramente Ele é fiel e verdadeiro para cumprir-se a sua palavra na vida de cada um de nós, a Bíblia em Lá, que é a graça de Deus há de se manifestar sobre todos os homens, trazendo a salvação, a eternidade ao lado do Senhor, hoje que cada um de nós, em Esmos, a Exitir, Jesus na cruz de um cavalo, derramou seu sangue precioso por amor à minha vida e à tua vida, eu quero te dizer que você é importante para Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, os fiéis são transladados, o seu trabalho aqui vindou, a carreira desde santos, nesta vida já cessou, e do Senhor, os bons sem feiros terminaram seu labor, a colheita contemplou-se, é a vida do Senhor, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está suando para os santos transladar, se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar e qual o som de muitas águas, nós ouvindo, aleluia, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está suando para os santos transladar, se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar salve a gente e creia, que o propósito do arquiteto da vida é a salvação, e Jesus te ama, amém? Deus te abençoe, morre com a mensagem da sexta-feira, creia no Senhor, e será salvo tu e a tua cara, amém? Deus te abençoe, salve de paz, porque aqui é feio, é para honrar a glória daquilo que é dica de hoje, de hoje, glória, toda a boa, toda a oração, o Senhor Jesus que vive e querida para todos os santos, Jesus te ama, Jesus está voltando, amém? Deus te abençoe, salve de paz, glórias ao Senhor. Eita, irmão Jovani no coração, a gente está com foco para todo o Brasil, irmão Jovani, é sucesso, é show papai, estamos juntos misturados, aqui na feira, aqui ó, sucesso, é show papai, cuida galera, bom dia a todos.